Olá, antigo mobilistas! Mais uma vez, Mares e Júnior apresentando um vídeo aqui no canal Classic Car Brasil pra vocês. Hoje, vem com um vídeo diferente também. Eu vou mostrar um dojão Dart que nós compramos. Comprei pra, talvez, restaurar ele, mas se alguém tiver interesse, nós vendemos ele assim também, né? Vamos mostrar ele no canal aqui pra você. Então já peço seu like, que você comente dizendo a minha loucura aí nos vídeos aí. Falar, ah, você é louco, mas não tem problema comprar uma merda dessa. Pode falar, não tem problema. Ative o sininho pra receber as notificações e, principalmente, inscreva-se no nosso canal pra estar recebendo as notificações aqui do nosso canal Classic Car Brasil. Valeu? Vamos lá! Ó, tô aqui já de trás aqui, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Como vocês sabem, todos os casos estão à venda. Galaxy com 116 mil km, Tauro com um pouco mais de 100 mil km, tudo original. Uma Verique V8 na ação entre amigos. Lá na frente, Passatinho GTS Pointer, com ar-condicionado, Fusca. Tem o Comodoro caracterizado diplomata, Versalhes. O Oldsmobile também, se alguém interessar, tá aqui. O Opala que tá na ação entre amigos. O Opalinha Repasse, muita gente ligando, mas ainda ninguém ficou. Golzinho GTS 94 vermelho colorado. E eu vou mostrar pra vocês aqui uma curiosidade legal. O Corcelzinho que tá na ação entre amigos. Olha lá, ó. Nós demos uma encavaletadinha no Corcel, ó. Olha como é que ele depenamo ele, ó. Tá até em cima de um casco de bateria ali no macaco. A gente vai buscar uns cavaletes agora. Mostrando pra vocês aí, pra vocês verem o que eu fiz com o Corcel, ó. Depenei, mas vai ficar zero. Quem acompanhou o vídeo dele no canal, ó. Já tiramos tudo o que precisava tirar. Ó, tá sem os bancos, tá? Aí, ó. Tá sem os bancos, sem as calotas, sem as rodas. Levei as rodas pra jatear, pintar. Vou colocar quatro pneus zero. Os frisos tá restaurando. Nós estamos dando um tratinho nos frisos. Suporte de placa. Vamos, estamos fazendo os bancos no padrão original de fábrica. Vai ficar zero. Grade, arco de farol, tudo para-choque. Então, quem viu no canal vai ver esse carrinho pronto. Vai ficar de cara. Então, a gente estaleirou ele aqui no cantinho. Vou botar os cavaletes nele agora. E pra vocês darem uma olhada aí que a gente vai melhorando o carro conforme pode, né? Aí, vou mostrar pra vocês agora o dojão ali. Então, aí, pessoal. Comprei essa podreira aqui do Nicola lá de São Paulo. Esse Dart Podrinho aí, como ele mesmo diz. Tava anunciado faz um tempo. Eu vi um potencial nesse carro. Por que que eu vi um potencial nesse carro? Ele é um Dart branco valência de plaqueta. O motor é de plaqueta. E ele é monocromático por dentro. Câmbio em cima original ainda. Que todo Dart, pra quem não sabe, saía câmbio em cima. Não existia Dart câmbio embaixo. E a informação que eu sei dos dojéros fiel aí. Só existia Dart câmbio em cima. O câmbio embaixo você mandava colocar na concessionária. Ou colocava depois. O câmbio quatro marchas embaixo. Só existia Dart câmbio em cima. Então, ele ainda é original câmbio em cima. Ele não tem direção hidráulica. Mas, gente, é um carro, tipo assim, bem original. Bem bom mesmo. E, tipo assim, que ele ficou no tempo. Aí, andou apodrecendo. E o antigo dono que tava fazendo ele agora, não sei quem é. Ele andou condenando, fazendo umas coisas meio cagadas no carro aí. E eu vou mostrar pra vocês aí, tá? Como vocês podem ver, ó. A traseira dele tá péssima. O Nicola mandou uma tampa melhor pra mim. A tampa que tava aqui tava derretida. Ela não tinha metade da traseira da tampa aqui. As lanternas estão erradas. Mas eu tenho as lanternas originais. Os alojamentos de lanterna foram cortados aqui. Mas ele mandou novo pra mim ali, ó. Alojamento de lanterna. Tá? Tem o assoalho do porta-malas que tá aqui dentro. Eu não vou abrir porque tá difícil de abrir o porta-malas. Tá ruim de fechar e abrir. Mas o assoalho da mala completo tá aqui. E o cara fez um trampo desgraçado de ruim aqui, ó. Ele andou cagando aqui nessa parte. O carro fechou a traseira um pouco. Tem que refazer esse serviço que ele fez. E fazer o porta-malas, a traseira completa. Então, se vocês me perguntarem. Mas você vai restaurar esse carro completo? Gente, não sei. Ele andou fazendo uns remendinhos aqui também. O que eu vou fazer? Ele fez também a caixa de ar ali que não ficou primeira. Eu vou fazer primeiro o carro daqui pra trás. Eu vou fazer o porta-malas. Eu vou fazer a traseira. Eu vou colocar as lanternas originais. Os frisos, as coisas no lugar. E o carro tem tudo, gente. O carro tem os quatro frisos de vão de roda. O que não tinha, eu tinha. Ele não tinha os frisos da KJR. Eu tenho o novo. O interior dele tá completinho. Só falta o rádio, ó. Os bancos originais. O teto é indo original de fábrica. O painel original. Falta só o rádio, ó. Tá? O carpe original de fábrica. Ele tá sem tanque. Tá no galão. E aqui, assim, ó. Também o cara tampou na massa. Tava meio ruim, meio podre aqui. O cara tampou na massa. Mas o Nicola me mandou também uma churrasqueira. De doador, né? Pra gente colocar aqui e fazer o carro. Então, vocês veem o carro. Como é que ele é quando a gente vai restaurar um carro. Como que ele é, ó. Tá todo. Esse lado já foi feito. Tem uma massa ali. Nós vamos tirar pra ver o que foi feito embaixo. A frente do carro, gente. Ó. Completinha de friso, grade. Acabamento. Para-choque bom. Para-choque traseiro bom também. Essa lateral, ó. Ainda é original de fábrica. Se vocês olharem, ó. Ó. Ela tem o friso aqui do paralama. Tá com o emblema do Grand Sedan. Provavelmente já foi trocado. Ou colocado paralama. Alguma coisa. Tem uns podrinhos embaixo ali. Mas aqui ainda tá... Tipo, ainda é fácil de fazer. Porque o cara não condenou. Aqui também tem um podre. Até eu já tenho esse remendo de trás aqui também. Já tem esse remendo novo. É... Detalhe. Tem todas as peças desse carro que não tem. Que vocês não estão vendo aqui. Tem. Tá? Tem tudo. Então, assim. Ah, vai. Você vai vender assim? Depende. Se o cara me fizer uma proposta boa. Eu vendo. Deixei até aberto. Capouco que vocês verem. Vocês não vão acreditar, gente. Ele funciona e funciona bem. É um sino. Não dá pra acreditar. O capô por dentro, ó. É bem bom. Original. Zerado. Aqui tá descascando uma tinta. Não é podre nada, ó. Foi jogado uma tinta preta. A frente do carro é intacta, ó. É zerado. Não é batida. Não é nada, ó. Pra quem é doageiro aí sabe. Longarina. Frente. Tudo boa. O ruim dele é aquilo ali, ó. Ó. Tem até o selinho original aqui, ó. O ruim dele é ali, ó. Ali e lá no canto lá, ó. Perto da plaquetinha, ó. Tem também um bijuzinho. Mas o Nicola me mandou essa parte de cima inteira com a churrasqueira pra eu trocar. E o motorzão original, sem direção hidráulica. Cambio em cima. Freio filé. E dá uma olhada nisso. Tá bombadinha. Olha o funcionamento desse doge. Olha a lentinha. Não dá pra acreditar que um carro podre desse jeito aqui. Olha isso. Como diz o Badolato, ó. O glo glo glo. Do tartão. Muito legal. Dá uma olhada. Que funcionamento. O Nicola falou que a quilometragem dele é original. Ele marca 66 mil quilômetros, ó. Olha isso, gente. Que funcionamento. Não dá pra acreditar. E detalhe. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou colocar. O vídeo do Nicola. Ele fez um borrachão. Estourou dois pneus do carro atrás. Quando ele foi trazer o carro pra mim, foi rodando até Guarulhos com o carro desse jeito. Ele é doidão. Olha. Olha. E aí, gente. E aí, gente. E vocês verem que o carro freia bem Tem um motor bom, tem câmbio bom Engata, eu andei com o carro, tirei da minha cegonha Vim andando com ele aqui pra loja Então ele tem uns detalhes aí, ó Se vocês verem aqui, ó, original, ó Lato original, o cara só estragou essa parte aqui Nós vamos refazer isso Aí tem uns bijuzinhos aqui, e do outro lado De resto, o carro é bom De resto, o carro é muito bom Funcionamento, olha aí, gente Meu Deus, como é que explica um negócio desse, né? Não dá pra... Inacreditável, né? E quilometragem original Ele tem sessenta e... Sessenta e seis mil Sessenta e cinco mil quilômetros, ó Painel marrom, o tabuleiro marrom original, ó Teto marrom original, quem é do agirro sabe Aqui foi trocado apenas o tecido do banco A traseira ainda é original, ó A gente vai refazer a frente aqui O carpeio ainda é original, sem rasgo ali do túnel Bacana demais Vocês que... Tô mostrando esses vídeos pra vocês aqui Deixa eu desligar aqui Mal de doja, a chave caiu, né? Quem é do agirro sabe também que a chave cai Sai do miolo Quem... Pra vocês acompanharem aí, né, ó Ó, porta boa Carro legal, tá? Ah, Marésio, tá à venda? Ó, a princípio não, tá? A princípio não, eu vou... Eu já separei quatro rodas original Quatro calotas original do Dart Pra colocar nele A gente já vai combinar com a toleira de fazer a mala por dentro Já vou deixar pintado com o tanquinho no lugar Tudo certinho, com as rodas originais e calotas E aí, quem sabe, eu posso tá vendendo o carro desse jeito, né? Com a porta mala feita, lanternas originais Friso da tampa lá, tudo certinho Se o cara quiser comprar assim, eu posso vender também Não sei preço ainda Todo mundo sabe quanto eu paguei Porque o carro tava anunciado O Nicola tinha anunciado ele, né? Paguei o que ele tava pedindo, né? Então todo mundo sabe quanto eu paguei Vivo de vender Se tiver interesse, quiser fazer uma proposta pra mim A mais do que eu vendi pro Nicola Pode ser que eu venda Eu já coloquei algumas coisas aqui Peças que não tinham no carro, eu já coloquei É... Roda original que o carro não tinha Eu já coloquei também Calotas, né? Então isso tudo é de Dodge, é caro Então assim, se alguém tiver interesse pode me chamar A gente pode tá tentando negociar aí Uma... Uma... Uma eventual negociação nesse carro sim Mas a princípio não tem interesse de venda Mandando pra vocês aqui Pra vocês verem o que a gente pega Aqui a lasanha Pra gente transformar ele Melhorar ele A gente não restaura, mas melhora Pra poder tá vendendo pra vocês depois Tá bom? Então O carro vai pra melhorias E a gente vai atualizando vocês Como eu mostrei o Corsair lá Vocês viram o vídeo do Corsair essa semana Agora vocês estão vendo o vídeo do Dodge E semana que vem vocês vão ver o vídeo do Corsair pronto Vocês vão falar Meu Outro carro Então é isso que a gente faz A gente não precisa restaurar o carro Só melhorar já tá bom Beleza? E aí custa caro pra fazer as coisas Uma tapeçaria é cara Arrumar, tirar vazamento de óleo é caro Botar pneu é caro Mexer a suspensão é caro Fazer Fazer acabamento do carro É o mais difícil mais carro Ao desamassar frisa, etc Então Por isso que a gente Sobe o preço Arruma tem que subir o preço É óbvio, né? Muito obrigado a todos pela audiência No vídeo mais uma vez Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo da Classic Car Fui